Já é Natal aqui na Riolex, Black Friday, que nada, aqui o dezembro é black, é isso mesmo. Olha você que está construindo ou reformando a sua casa, claro que ainda dá tempo de programar a compra do seu spa, banheira ou furor ainda nesse ano, viu? E você não pode deixar de conhecer esse showroom maravilhoso. Aos profissionais da área, como arquitetos, engenheiros e você meu amigo construtor, é importante lembrar que qualidade e garantia você só vai encontrar aqui na Riolex. E olha, conforto, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso é sinônimo de Riolex hidromassagens. Essa é a primeira e única loja especializada em spas, banheiras e ofuros aqui da nossa região. E tem mais, olha só, produtos são de fácil instalação, todos os produtos e os acessórios também com certificação do Inmetro. E também tem assistência técnica na loja, que é rápida, é prática, justamente para evitar aquela dor de cabeça para você consumidor. Pois só quem fabrica consegue ter condições incríveis de preço, acabamento impecável e ainda te dá uma qualidade, uma garantia, não é verdade? Olha, você vai personalizar o seu produto com as lindas alças de acabamento com strass. Riolex, conforto, qualidade e estilo ao seu alcance. Agora, se você falar, não sei onde é em Riolex, anota o endereço aí. Avenida Francisco Chagas de Oliveira, 1170, no bairro do Morumbi, ao lado do Rio Preto Shopping. O telefone está aqui embaixo do seu vídeo, passando na sua tela. Ligue e venha conhecer a Riolex Hidromassagem. Réalise Hidromassagem. Réalise Hidromassagem.